E a equipe da DIG procura agora pelo autor de outro homicídio, o homicídio de um jovem de 31 anos de idade que foi morto com um disparo de arma de fogo no rosto no Jardim Cruzeiro do Sul neste final de semana. Segundo o delegado Fernando Bravo, a motivação do crime seria um desentendimento entre Denis Fernando de Oliveira, de 31 anos, e um outro rapaz no bairro por conta de uma motocicleta. Por esse motivo, o delegado pediu a prisão preventiva de Wesley de Lima da Silva, de 21 anos, acusado de participar diretamente da morte da vítima. Durante toda a manhã desta quinta-feira, os investigadores realizaram buscas, mas não localizaram Wesley. Qualquer informação sobre o paradeiro do rapaz pode ser passada à polícia através do Disque Denúncia pelo número 181.